Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mim? O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma voz atrás da outra e bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma voz atrás da outra e bora ver quem continua em pé Chora safadinha! Eu aceitei o fim sem dar nenhum pio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Agora que ficou sabendo que eu tô com a turma bebendo Vem falar que é feio Feio é perder uma mulher gostosa desse jeito Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma voz atrás da outra e bora ver quem continua em pé Quem foi que disse que boteco não é pra mulher? O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma voz atrás da outra e bora ver quem continua em pé Quem foi que diz que boteco não é pra onde eu quiser O sofrimento é meu, eu sou pra onde eu quiser Desce uma voz atrás da outra e bora ver quem continua em pé Faz barulho aí! Obrigado São Paulo! Desce uma voz no! Obrigado.